Muita gente me pede aqui no canal para eu indicar um microfone bom para podcast. Além dessa indicação, muita gente quer saber de um microfone para podcast que seja de bom custo-benefício. E tem aqueles casos também que o pessoal pergunta, eu gostaria de um microfone para podcast que isolasse bastante o barulho do ambiente e se concentrasse na minha voz. É por isso que eu estou trazendo para vocês hoje o review deste microfone aqui, o Samsung Q2U. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras e hoje eu vou falar de um microfone de bom custo-benefício para você fazer podcasts, que é esse microfone aqui, o Samsung Q2U. Esse microfone é um microfone pouco conhecido pelo público brasileiro, porque lá fora ele já é muito famoso, muito utilizado por youtubers para fazer podcasts. Mas aqui no Brasil ele já está começando a aparecer em algumas lojas do mercado livre, em outras lojas. E o pessoal olha e fica na dúvida, será que esse microfone é bom? Para que serve esse microfone? Então, para surpresa de vocês, esse microfone aqui é um microfone que você pode utilizar para fazer podcast. Ou seja, é um microfone projetado para esse tipo de situação. Então é nessas horas que entra em cena o Samsung Q2U, que é esse microfone que eu vou apresentar para vocês. E como toda análise que eu faço aqui no canal, eu vou mostrar para vocês primeiro o que vem dentro da caixa. Em seguida eu vou passar para a análise do microfone na parte de qualidade construtiva. Vamos ver a qualidade construtiva do microfone, vamos ver os principais conexões, botões, chaves, enfim, aquilo que é legal desse microfone. E por último, vamos fazer então o nosso já conhecido e famoso teste de áudio com o microfone Samsung C2U. E já adiantando para você, esse microfone tem um detalhe bem interessante, que é o fato dele funcionar tanto com o microfone XLR, ou seja, com conexão XLR, quanto também com o microfone USB. Então você vai conseguir ligá-lo numa interface de áudio ou numa mesa de som que tem a entrada XLR, e também vai conseguir ligá-lo no seu computador que tem entrada USB. Isso é uma característica bem interessante desse microfone e que faz ele se destacar no mercado aí perto de outros microfones. Analisando o conteúdo que vem dentro da caixa com este microfone, você vai encontrar o microfone, propriamente dito, vai encontrar este case ou esta bolsa para você guardar ou transportar o seu microfone, vai encontrar uma espuma protetora para o microfone, para você colocar aqui, vai encontrar um tripé articulado para esse microfone, que é bem legal, vou mostrar logo na sequência a utilidade dele, vai encontrar um cabo completo de conexão XLR macho, XLR fêmea, e vai encontrar um cabo USB, que é do tipo mini USB para USB. Então o grande detalhe desse microfone é que esse microfone, ele realmente vem com muitos acessórios, coisa rara de se ver em outros microfones da mesma categoria ou de outras categorias, que não te entregam nem mesmo cabos, como é o caso desse aqui que está entregando os dois tipos de cabo, porque ele funciona tanto como XLR quanto para USB. Olhando então a qualidade construtiva desse microfone, dá para perceber que ele é um microfone bem sólido, de boa construção, é bem legal, você tem aqui a indicação da marca Sensor. Então esse corpo desse microfone é maior que microfones dinâmicos comuns que você encontra no mercado. Aqui na frente você já pode estar vendo que tem uma chave, que é uma chave de liga e desliga o microfone. Então se você quiser dar um mute no microfone enquanto você está falando, por algum motivo você precisa desligar o microfone, você dá um mute por aqui, por esta chave. Logo aqui embaixo você tem um controle de volume, que não é o controle de ganho do microfone propriamente dito. Na verdade esse controle de volume que você está vendo aqui, você vai utilizá-lo para controlar o volume do seu fone de ouvido ou do seu headset, que vai ser conectado aqui nessa entrada P2 que tem na parte de baixo do microfone. Aproveitando que eu estou aqui na parte de baixo do microfone, vamos mostrar aqui a conexão XLR macho, lembrando mais uma vez que esse microfone ele é XLR e também é USB. E você tem aqui desse outro lado a conexão USB. Aqui nessa marca onde está escrito Q2U USB, entre essas duas palavras você pode ver aí tem um LED que se acende em verde quando o microfone está ligado e quando você fala muito alto aqui na cápsula, aqui na frente do microfone, ele clipa e fica piscando em vermelho. Então isso aqui é um outro detalhe desse microfone. E aqui para que vocês possam ter noção, eu coloquei ele montado no tripé que vem com ele, nesse suporte que vem com ele, que é bem legal, que você pode colocar sobre a mesa. E aqui na própria mesa, o microfone já fica numa posição muito boa para você falar. Porém se você quiser, você pode destacar o microfone e colocar o seu microfone num braço articulado ou num pedestal comum de microfone. Vamos então agora aos nossos testes de áudio com o Samsung Q2U. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar com vocês com o áudio da minha câmera. Eu vou abrir aqui inclusive a porta do meu escritório para que vocês vejam como é que é captado o som ambiente sem nenhum tratamento, sem nada, para vocês verem como a câmera pega. Em seguida eu vou utilizar o Samsung Q2U com a porta aberta também, para vocês verem o quanto que há de isolamento do áudio utilizando um microfone desse. E um terceiro teste eu vou fazer com o ambiente já mais controlado, ou seja, eu vou dar uma isolada maior aqui no meu ambiente, fechando porta, colocando algumas barreiras para o som, como por exemplo, por exemplo, edredons e barreiras de som aqui como espuma acústica para que nós possamos ter um pouco menos de interferência no áudio. Então você vai ter aí essas três situações nos testes de áudio com o Samsung Q2U. Vamos lá! Muito bem, então para iniciar as nossas gravações, você está ouvindo agora o áudio da minha câmera, o áudio interno da minha câmera. E como eu falei lá anteriormente, eu deixei aqui basicamente a porta do meu escritório aberta para que vocês possam perceber as interferências externas no áudio que nós estamos captando agora diretamente pela câmera, percebam. Então dá para perceber que capta bastante ruído aí na câmera. Agora então eu vou utilizar o Samsung Q2U, ele está ligado aqui no meu notebook e aí sim na mesma situação, ou seja, nós vamos deixar ali porta aberta para vermos o quanto que esse microfone isola um pouco do ruído exterior. Vamos lá! Perfeito! Então agora estamos na mesma situação, só que agora com o nosso Samsung Q2U. Percebam aí que já deve ter havido uma redução dos ruídos externos. O meu sensor está ligado aqui no meu notebook, no caso aqui é um Mac, está aproximadamente com 75% de ganho, 75% de ganho, para que possa fazer uma captação em torno ali de menos 18 a menos 12 dB. É o que está indicando no programa de gravação que eu estou utilizando aqui, que é o Audacity, ou Audacity como o pessoal gosta de falar. Lembrando que este microfone é um microfone de captação do tipo cardioide, então ele vai captar aqui, neste intervalo, tipo 45 graus aqui, no formato de um coração, por isso que chama-se cardioide. Porém, é um microfone dinâmico, diferentemente de muitos microfones que eu já analisei aqui no canal, aliás, a maioria dos microfones que são cardioides, os microfones que eu analisei aqui no canal, a maioria deles é cardioide. Vou ficar um pouco em silêncio para vocês fazerem a comparação entre o áudio anterior e o áudio do Sensor com porta aberta, interferência externa, para vocês verem o quanto que este microfone isola dos sons exteriores, do som de ambiência. Vamos lá! Então, já deu para vocês perceberem que ele isola bem, isola bastante coisa. Agora, eu vou fazer um certo controle aqui no meu ambiente, fechando portas, colocando aqui alguns edredons ou cobertores. Vou deixar um pouco mais isolado o ambiente para vocês perceberem ou ouvirem a diferença entre um ambiente sem nenhum controle e um ambiente com um pouco mais de controle. Vamos lá! Perfeito! Então, agora estamos aqui com o nosso Sensor Q2U num ambiente relativamente controlado. Relativamente! Eu aqui não tenho um isolamento acústico total, eu apenas quebro o galho aqui utilizando edredons, utilizando espumas acústicas e tenho alguns problemas de reverberação aqui do meu teto, porque o teto do meu escritório é aqueles tetos de isopor, de placas de isopor, e eu não tenho como fixar ali algum tipo de painel acústico. Então, eu sempre tenho algum tipo de eco ou de reverberação nesse tipo de ambiente, em função de eu não conseguir isolar para cima. Mas eu consegui isolar um pouco para frente, um pouco para os lados e um pouco aqui no chão, em cima da minha mesa. Vou deixar aqui uma foto com a bagunça que está aqui, mas é assim que a gente faz para tentar diminuir o máximo possível os ecos, as interferências externas. Mais uma vez, aqui onde eu moro, tem avenida próxima, eu tenho oficina também operando aqui perto, tem cachorro latino como em todo lugar, tem gente falando na rua, enfim, eu tenho aqui uma luz de LED que tem um pequeno ventilador, então vocês podem, com detalhe, se botarem um fone de ouvido, vão perceber. Por falar em fone de ouvido, podem notar que eu estou utilizando o fone que está ligado aqui na parte de baixo, na entrada P2 aqui do microfone, que me permite monitorar em tempo real e sem latência, ou seja, sem delay o que eu estou falando, enquanto eu estou falando com vocês, eu ouço ao mesmo tempo. Isso é uma característica bem legal desse microfone. Um outro detalhe que você tem que perceber neste microfone, pelo fato de ele ser dinâmico, ele vai pegar bem o que está aqui na frente dele. Se por acaso você estiver falando aqui pelo lado, percebam que ele já perde a captação. Se vier pelo outro lado, também perde a captação. Se você tiver no seu podcast uma pessoa que fica atrás do microfone, o microfone não vai pegar muito a voz dessa pessoa, porque ele foi feito para exatamente se concentrar na voz que vem de frente dele. Então, essa é uma característica bem interessante desse microfone. Muito bem, falamos bastante das características desse microfone, mas agora chegou a hora de falarmos de preço. Esse microfone lá no mercado americano está custando a bagatela de 65 dólares. Aqui no mercado brasileiro ele é um pouquinho difícil de ser achado, mas você encontra ele no mercado livre em torno de R$ 800 até R$ 990. Beleza? Agora presta atenção num recado legal que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones, onde você vai ter a variedade de microfones que eu já analisei aqui no canal. São muitos microfones. Dá uma olhada lá que tem um microfone que se encaixa aí na sua necessidade. A segunda playlist chama-se Melhores Microfones para Podcast. Então você vai ver essa playlist começando com esse microfone e tendo outros microfones também que são adequados para você fazer podcast. Então confere aí os vídeos, é tudo de graça. Você pode maratonar e ficar à vontade aí para conhecer os microfones que eu analiso aqui no canal Conquiste Resultados. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.